Olá gente, boa noite! Cá estou eu para mais um vídeo aqui em nosso canal. Eu vou fazer aqui uma aplicação de produtos que eu falei para vocês que eu ia trazer e acabei aqui não trazendo, né? Então, eu trouxe um produtinho novo e o outro vocês já viram aí na thumbnail. Eu vou iniciar passando esse tônico aqui, gente, ó. Que é o da gota dourada, não sei se dá para vocês verem, é o de biotina, tá? Esse tônico aqui é um tônico capilar fortalecedor, né? Ele é anti-queda e contém aí a biotina, né, gente? Para crescimento dos cabelos. É da gota dourada. Eu lavei meus cabelos, estou gravando um vídeo para vocês, mais um vídeo, né, durante a noite, porque, gente, de dia não dá. Não está dando para eu gravar. Então, eu estou gravando durante a noite, tá? Vocês me perdoem a iluminação, o barulho do ventilador, porque está muito calor aqui. Então, desconsiderem tudo e foquem no tratamentinho aí, para ir na finalização, que vai ser babado. Ó, meu cabelo está lavado. Nutrido, gente, bem nutrido mesmo. Fiz uma boa nutrição hoje nele. E agora eu vou estar fazendo a aplicação do tônico com vocês. Deixa eu prender ele aqui, senão ele vai secar mais rápido ainda. Aí, quando é para ele secar, aí quando é para ele secar bem rápido, ele não seca. Acaba aqui de paraquedas, porque você está precisando de uma finalização e cuidadinhos para crescimento capilar. Se você não me conhece, essa Carla, você está no cantinho da família, caixando com a Carla. Seja muito bem-vinda e muito bem-vinda, sinta com sua vontade, ó, gente. Passar pelo couro cabeludo. Esse de biotina, gente, eu não tive utilizado ainda ele. É novidade para mim. A gente conhece bem o de alho, né? O de alho a gente conhece bem. Pelo menos eu, né? Esse daqui eu não utilizei ainda. Primeira vez que eu estou utilizando. Eu vou fazendo caminhos assim, ó, e aplicando, gente, ó. Diretamente... Bom, gente, esse tônico, provavelmente, ele tem que retirar, mas eu vou retirar só amanhã, tá? Eu indico vocês estarem fazendo isso, não. Então, gente, o produtinho que eu vou utilizar é esse aqui novo da Lua. Ó, Plot Twist. Esse aqui é o óleo, tá? O óleo que promete brilho e contém também a proteção térmica. Ele é um óleo finalizador para curvaturas, tá? Cachos, crespos, tranças e twists. Gente, o que que eu fiz? Pulverizei um pouquinho de água no meu cabelo, porque o ventilador tá ligado e ele estava secando. Aí eu pulverizei um pouquinho de água e coloquei essa touquinha aqui para segurar um pouquinho a umidade nos fios, né? Gente, eu vou espirrar um pouquinho do óleo, assim, ó, nas pontinhas. O cheirinho dele é bem... Ah, adocicado, sabe, ó? As pontinhas, eu vou subir um pouquinho para a extensão. Ele tá falando que ele não pesa, tá? E ele segura aí a umidade nos fios. Então, é um preciso, né, disso. Bom, tratei o meu couro, né? Poderia ter passado aí o... O produtinho da Lula para o couro cabeludo, mas eu vou deixar para utilizar ele de uma outra maneira aí com vocês, tá? Uma outra resenha. Então, agora eu passei o óleo, tratei do couro, tratei dos fios. Agora eu venho aqui, ó, separando. Não vou nem enrolar muito, porque eu não quero... Aqui, ó. E venho, gente, com essa gelatina da Scala. Ela é bem levinha. Essa gelatina aqui, né, eu falo gelatina, é sempre gelatina, mas é um gel. É um gel líquido, cachos naturais, sem frizz, extremamente definido. É uma gelatina vegana, não testada em animais e liberada. Gente, de todas as gelatinas que eu utilizei até hoje, essa da Scala, eu falei que ia trazer ela em 2024, né? Porque ela não foi de 2023, ela é da minha vida desde que ela lançou. E eu trouxe pra vocês, porque o efeito dela é simplesmente maravilhoso. Não pesa nos fios. Deixa bem levinho. Não achei o potão de 1kg, como eu falei pra vocês no meu vídeo de compras. De comprinhas, quem não viu, dá uma olhadinha aí. E fiquei decepcionada, né, que eu tô comprando esse tamaninho aqui. Mas tudo bem, é melhor ter o pequeno do que não ter nada, né? Olha, a textura dela é essa aqui, ó. Olha que tá bem calor aqui, gente. Por isso que eu tô sacando meu cabelo à noite. Então, calorão. Daqui a pouquinho já tá seco, sabe? Ele é um gel, né? Tem que parar de falar gelatina. Ele é um gel maravilhoso. Né? O melhor gel que eu fiz até hoje pra cabelo. Olha, gente, como eu uso esse gel, ó. Olha o tanto. Ai, ele é maravilhoso. Ele tá, gente, nas perfumarias aqui que eu acho, né? Eu acho em uma perfumaria só. Que eu sempre tô comprando. É 10 e 11. E aí, gente, eu tô comprando, né, que eu tô comprando, né, que eu tô comprando. E aí, gente, eu tô comprando. Tinho, meus amores. Pra vocês vai ser bem rápido. Ó. Esperar secar. E volto com vocês. É, então, gente. Vim aqui mostrar o resultado antes mesmo de tirar o amassadinho, assim, né? O durinho com as mãos Fica um durinho bem levinho Não é aquele duro, sabe, gente? De gel, não Vocês viram até que eu passei bastante, né? Não passei mais nada Só o olhinho da Lula E ele, olha que maravilha Olha, gente Fica bem seladinho as pontas Agora eu vou amassar junto com vocês, tá? Gente, esse dia é maravilhoso Experimente pra vocês verem, ó Agora, o que eu vou fazer? Ele secou, mas eu vou dar um jatinho de secador só aqui na raiz Tá? E volto com vocês pra vocês verem Olha, gente Não mudou muito, né? Ele não muda muito Ele sempre fica da mesma maneira, ó Ó Só deu um jatinho de secador na raiz mesmo Ó, o olhinho Deu bastante brilho E meu cabelo já brilha bastante, né? Como já é noite, como falei pra vocês Eu me certifico que tá bem sequinha a raiz Com esse calor, como eu tô só Vamos ver Não vamos ver Não vamos ver Não Health Você mesmo Não, não Vamos ver Que você aindaisations Não, não Não, não O segredo é você estar passando um pouquinho de óleo antes mesmo, e essa técnica que eu ensino aqui já é bem antiga pra vocês, tá? Então, eu cuidei do couro cabeludo, cuidei dos fios, e depois finalizei. Lembrando que o tônico é pra ser retirado, mas gente, como eu estou gravando vídeo frequentemente, amanhã eu já lavo meu cabelo novamente, porque está muito calor, né? E faço um co-wash, né? Pra não ficar colocando shampoo sempre, sempre, sempre. Não resseca demais. E eu retiro, tá bom? Mas, enquanto por aqui, eu vou deixando beijos no coração de vocês, ó. Fiquem com Deus, gente, e até o próximo vídeo!